Limpio, você vai ser banido por fazer a lojob pro chefe. Mas eu não tô fazendo a lojob. Vocês não viram o jogo passado? Eu só fiquei farmando, ele gancou o bot e acabou com o jogo solo, velho. Eu tô fazendo o Ranked Out Challenger. Eu tô jogando com um amigo. É sopa de galinha e humildade, ele já falou. Limpio, tô falando que você vai ser banido. Tá fazendo a lojob pra mim. Cara, o pior que essa partida foi quase mesmo. Mano, eu vou matar essa gênera mil vezes e não vai ter ninguém que vai me parar, velho. Vamos tá aqui fazer lá a explicativa. Beijo, bebê. Pode trollar aí, viu, com seu exezinho aí. Bora, rapaziada. Pra galera que tá começando a aprender a jogar de chaco, starta com a boxe. Smite azul sempre, porque ajuda a procar o Thunderlord. Primeira boxe pra proteger aqui. As boxes aqui no red, você comece a posicionar lá pros 50 segundos. Geralmente, eu gosto de fazer buff, buff, certo? Lembrando que se a galera invadir, geralmente eu aconselho vocês a guivarem o buff, porque geralmente o seu time não vai te dar cover. Eu no Challenger costumo pedir cover aqui ou aqui, dependendo da situação. A gente tá com essa playlist maravilhosa aí do cara que come o cu no uno. Eu vou até passar pra não poder comer a live explicativa. Música bonita, mas não vai ter. Posso de pedir lixo pra acelerar o meu Relance. Smite, proca, trovão? Proca. Se você der um auto-ataque, smite, ignite, proca o trovão. Se você der auto-ataque e habilidade, proca o trovão. Tá lixo aí. Alô, cheve? 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 Ó, ele veio tentar me zaralhar. Agora eu vou zaralhar esse corno aí. Fala comigo, bebê. Tô aqui, caralho. Eu sou ladrão, rapaz. E tá lá. Pô, amigão, invadiei. Não é isso, guys. Eu vi que ele perdeu o tempo ali pra me invadir. Já fui logo invadir ele. Provavelmente ele vai agora direto pro... Pro head dele. Ali tá bem mal posicionado. Ela toma esse gank, hein. Música bonita, hein. Maravilha, já vou pra nível 3. Pô, Rick, com certeza ele vai tá no head aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar dando um cryo nele. E vou roubando a jungle aqui por enquanto. Isso, cara. Olha ele aqui. Deixa ele pegar isso aí mesmo. Foda-se. Eu não queria gastar o smite no double golem, velho. Queria guardar pra roubar o head dele. Eu vou botar a box aqui. Vai quebrar a armadura insta quando eu dar o CC. O Rick ainda tá lá no double golem. Quando ele foi ali. Todo bobo. Ele vai me dar aquele list raiz, né. Agora, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendo a presa trollar. Ele ainda tem flash. Ele pode simplesmente flechar. Eu vou chegar dando auto-ataque smite. Eu sou ladrão. Sobe aí. Aí pega ele aqui na maciota. Flechou. Muito bom. Eu acho que ele já foi da B. Eu vou zorar ali a galinha dele aqui agora. Me compensa mais do que lá da face check, né. Vou ter certeza de onde ele tá. Provavelmente agora ele deve ir pro sapo dele que já respawnou. E tem a runga bot side. Ah, ele tá bem avançado. Eu acho que eu mato ela. Porque eu acho que ela tem flash. Olha lá. Cara, provavelmente ele já chegou no sapo dele. Porque deu tempo. Ladrão escroto. Não sei porquê, mas ele não quis esmaitar. A gente só agradece aqui mesmo. Agora eu vou pegar esse arongo aqui e vou dar B. Ele tem a galinha fodida. Tem o double golem que respawnou. E tem um lobo ali pra farmar. O Warwick agora ele poderia simplesmente só ter esmaitado o sapo. Que eu teria saído, tá ligado? Mas ele ligou a lente ali. E sei lá o que ele tentou fazer, velho. Ô chefe, pode jogar tranquilo aí, viu? Que o Warwick não vai gancar. Não, isso eu já vi, né? Tô avisando aí pra você jogar tranquilo aí. Não, mas eu tô 10 eu não pego, pô. Meu duo também já passou aquela confiança ali, ó. Aí nem tem como, né, velho? Eu tô feliz que achei uma coisa que eu gosto. Vou fazer curso de japonês. Acabaram essa partida, vou procurar pra me inscrever. Bota esse cara aqui agora, né? O cara tá trolando aqui. Filha da puta. Vou pegar uma kill aqui. Morreu aí? Nossa, essa gente não curte digitar, hein, velho? Ô, o Warwick deve ir pro sapo dele ali, né, velho? Ele não vai tomar outra play ali, velho. Com o sapo, nem fudendo. Aqui seria interessante eu pedir ajuda, né? Mas como o cara é bem criminoso, eu vou na cara e na coragem aqui, ó. Tá em casa. Pegamos o Awaw mais uma vez. Terminar de roubar a jungle dele aqui e fazer o drag ali. Agora eu vou pegar o objetivo, porque é um bom jungle. Como eu sempre digo para os senhores, tem que controlar o objetivo do começo ao fim. Você pode até trolar, seu time pode até trolar. Mas se você tiver todos os drakes e arautos, a probabilidade que você ganhe mais games do que perca é muito grande. Pô, valeu pela ajuda aí no drag, viu, ô chefe? Não tinha o que fazer, pô. O cara tá correndo de tudo. Não tinha. Ué, jogo passado, eu também te ajudei no drag, viu? Tá doido, pô. Meu amigo, o cara tá... Tá com medo desse Nilba. Aí você não me ajuda no drag. Não precisava. Eu achei que a gente era uma família, velho. Que a gente era um time. Pelo menos o Jaguar amanhã já tá no meu nome, já. Tá safe demais, ó. Até até expliquei a rapaziada. Fiz, ó. Não preciso ir ajudar, porque aqui tá safe. O cara não vai dar a cara lá. E aqui eu continuo montando a pressão. Presente. Eu vi. Você montando a pressão com a lane no meio. Achei que era o BRTT, mas tá mais pro... Sei lá, velho. Fala um ADC criminoso aí, chefe. Mata o caso. A Ellie tá aqui, tá. Virou a rança aqui. Tá lá. Pô, mas eu tô gostando de ver esse Z aí, hein, chefe? Achei que você ia trolar. Tá muito bom aí, ó. 10 minutos de game e já tem uma assist já. E uma morte. Relaxa, relaxa. Se precisar, eu vou estar lá, apresenta. Ah, beleza. É bom que você já joga esse game aí. Não precisa pegar mais Z, né? Acabou com o jogo já. Essa parte ele pode colocar na conta. Fez uma pra Deus. Graças a Deus, velho. Bom, mas isso não justifica você tá 0 barra 1. Só que justifica, porra. Olha o meu sup. Pegou todas as kills, caralho. Ah, entendi. Acontece. Eu acabo já. Tô só de meme aqui. Aí você aproveita pra trolar, é isso. Bom, amanhã eu já quero andar de Jaguar já. Amanhã você passa aqui, você deixa o carro ou eu vou aí buscar? Eu mando o motorista, porra. Aí eu peço o Uber pra ele depois. Humilde, humilde demais. Mas não esquece de passar no cartório depois. O Pip acha que ele tá carregando, tá ligado? Aqui é o top farm do jogo, só pra saber, tá ligado? Verdade. Pega o chefe, pega o chefe, pega o chefe. Eita, tomei a ult. Presente, que útil, hein, chefe? Morri. Caralho, morri. Tem vida onde? E aí, vai fazer o drag dessa vez ou não? Vai deixar pra mim quando nascer? Vou deixar pra tu, mesmo. Nossa, verdade. Era pra eu tá matando a Jana esse game, velho. Nossa, esqueci da missão, mano. Não, tá de boa. Essa Jana é bem chutada, velho. Eu vou formar o conteúdo agora. O chefe vai fazer o drag? Não, eu vou fazer o drag. O drag faz tu, pô. O Junk faz o drag. Bom, eu vou deixar ele aí, então. Eu não tenho obrigação nem pra eu fazer esse drag aí. Esse drag aí. Você parece estar muito frustrada. Porque gosto de conversar. Em vez de focar no game, fica conversando. Não fala comigo não, moço. Não tem jogo pra focar. Fica digitando, não presta atenção. Só estou esperando o tempo passar. Pimp, sabe o que é engraçado? Não, não sabe. Por que você não é engraçado, XD? Não sou o Pimp. E você tá chutada. Engraçado como hétero. Gosta de pensar que tá certo, né? Mas tá vendo que essa Jana tá digitando? A mina do nada soltou. É por isso que hétero acha que tá sempre certo. Mano, o que que eu falei, velho? Pra ela me chamar de hétero, cara. E qual o problema, velho? Puta que pariu. Vai tomar no cu. Morre aí, praga. Por que você não deixa seus pensamentos pra sua própria cabecinha de hétero? Ah, agora é crime. Vou ligar pra polícia. O cara é hétero. Meu Deus. Por que não tem embasamento, velho? Eu tô falando que a pessoa está tiltada porque tá perdendo o jogo. A gente tá falando de arroz, a pessoa solta um... Começa a falar de metal. É, porque eu como ferro no café da manhã. O título desse vídeo aqui vai ser desculpa por nascer. Desculpa por ser hétero, velho. O título desse vídeo aqui, velho. Chutei uma menina no LoL e tive que pedir desculpas por ser hétero. Fit e cheve. Ah, não me coloca nem no meio, não. Mano, tem que botar o nome. Achou clean, né? Não ajudou a fazer um drag, velho. Não tinha pra que ajudar, pimp. Vou honrar você que manteve a calma contra essa mulher aí. Matou prata 1 já, velho. Olha o dano do time, porra. Todo mundo jogou clean, porra. Eu reportei, Jana. Eu já liguei pra polícia. Criminosa. É um remorde. Passar um esresse, assim não dá pra ti. E...